The top 50 regular verbs in Brazilian Portuguese. This content is part of my book, The Most Useful Regular Verbs in Brazilian Portuguese. The link is in the video description. Abrir Acreditar Amar Aprender Assistir Beber Chegar Começar Comer Comprar Conhecer Correr Desistir Dirigir Dividir Encontrar Entender Enviar Escrever Escutar Esquecer Estudar Falar Fechar Ganhar Gostar Jogar Lavar Lavar Lembrar Melhorar Morar Pensar Perceber Permitir Planejar Praticar Precisar Proteger Proteger Receber Resolver Resolver Sentar Sentar Tentar Tentar Tocar Tocar Trabalhar Usar Vencer Vender Vender Visitar Viver 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 Obrigado.